Como um médico oncologista com 29 anos de atuação profissional, posso afirmar que cresci e modifiquei-me muito com o trauma vivenciados pelos meus pacientes. Recordo-me em especial de um caso no Hospital do Câncer em Pernambuco, onde dei meus primeiros passos como profissional. Comecei a frequentar a enfermaria infantil e apaixonei-me pela oncopediatria. Vivenciei os dramas dos meus pacientes, crianças vítimas inocentes de câncer. Um dia cheguei ao hospital cedinho e encontrei uma de minhas pacientes, uma garotinha de 10 anos. Perguntei a ela onde estava sua mãe, que não estava no quarto, e a resposta que recebi até hoje não consigo vivenciá-la sem uma profunda emoção. Ela me disse, tio, às vezes a minha mãe sai do quarto para chorar escondida. Eu acho que quando eu morrer ela vai sentir muitas saudades, não é? Mas eu não tenho medo de morrer. Sabe, tio, eu não nasci para essa vida. Ah é? Disse eu. E o que a morte representa para você, minha garota? Olha, tio, quando a gente é pequeno, às vezes a gente vai dormir na cama do papai, e no outro dia acordamos na nossa própria cama, não é? Eu me lembrei que eu faço isso com as minhas meninas de 2 e 6 anos. E disse a ela, é isso mesmo. Então, tio, um dia eu vou dormir nesta cama. E o meu pai vem me buscar. E então eu vou acordar na minha vida verdadeira. Eu fiquei engasgado e eu não sabia o que dizer. Chocado com a maturidade com que o sofrimento acelerou a visão e a espiritualidade daquela criança. E ela a emendou dizendo, E minha mãe vai ficar com saudades, não é? Emocionado, contendo as lágrimas e um soluço, eu o indaguei. E o que a saudade significa para você, minha querida? Ela respondeu, Saudade é o amor que fica. Até hoje desafio qualquer um a dar uma definição melhor, mais direta e simples para a palavra saudade. Saudade é o amor que fica. Portanto, tenha atitude. Seja mais humano e agradável com as pessoas. Cada uma das pessoas com quem você convive está travando algum tipo de batalha neste momento. Portanto, viva com simplicidade. Ame generosamente. Cuide-se intensamente. Fale com gentileza. E principalmente, não reclame. Vive em harmonia com tudo e com todos. Repare nas coisas que possui e não no que lhe falta. Valorize a vida. Valorize as pessoas. Quem sabe a vida pode terminar em poucos instantes para você ou para as pessoas com quem você convive e, quem sabe, até ama. Lembre-se das palavras de Tiago na sua carta, no capítulo 4, versículo 14, quando ele diz, Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a vossa vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Valorize a vida. Valorize as pessoas.